Se aparentou na cabeça e no coração Sua noite, sua noite, sua noite, sua noite Frague-se, frague-se, frague-se Se aparentou na cabeça e no coração 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 Vai na batadeira, vai na batadeira, vai na batadeira Tu machina da batadeira, tu machina da batadeira Tu machina da batadeira É isso aí mais umitzinho Se opinha, aqui é a tó Tá pegando o feno Tá pegando o feno, hein Tá pegando o feno A CIDADE NO BRASIL